Olá, eu sou o Filipe Watanabe, repórter da Folha de São Paulo, e hoje estamos aqui com o pesquisador Paulo Teixeira. Olá, Paulo, tudo bem? Oi, Filipe, tudo bem? Muito obrigado por me receber. Paulo, eu queria primeiro começar falando, te perguntando, qual é a sua área de pesquisa exatamente, com o que você trabalha? Eu trabalho com biologia molecular, basicamente. Eu estudo o sistema imune das plantas. Eu estudo como as plantas se defendem de patógenos, bactérias, fungos, que podem causar doenças. E como que você iniciou nessa área? Como que você deu os primeiros passos nessa área e por quê? Uma grande influência foram os projetos genomas que estavam ali na década de 90. Eu tinha muita curiosidade, eu via muito falar disso, televisão, e principalmente meu pai. Ele comentava o sequenciamento do tal do genoma humano. E aí eu já estava ali no ensino médio, era 2000, 2001, quando o genoma da bactéria chilela foi publicada. Especialmente um consórcio de pesquisadores, o estado de São Paulo. E aí eu, a partir daí, eu falei, então quer dizer que dá para fazer isso aqui no Brasil? Então, a partir dali, eu falei, não, eu quero estudar biologia e me especializar em genética. Durante o curso de biologia, eu fiz uma iniciação científica, comecei a me envolver com pesquisa, estudando uma doença do cacauê. Gostei muito do tema, estudava genética, biologia molecular, tentando entender como o fungo causa doença. Então, hoje em dia, ao voltar para o Brasil, depois de seis anos nos Estados Unidos, eu passei a estudar como é que as plantas interagem com micro-organismos ruins e também os bons. Então, os que causam doença e os que podem, na verdade, até prevenir doenças, ajudar elas a crescerem. Foi quase que um acidente, ao acaso, porque eu realmente tinha um interesse mais médico ou biotecnológico. Eu queria estudar doenças do ser humano. Só que durante a graduação, lá numa disciplina de genética, o professor que veio a ser meu orientador de iniciação científica e doutorado, ele fazia uma atividade prática em que ele simulava um projeto de nome. Então, os alunos iam lá por duas horas na semana, faziam extração de DNA. Depois, ele explicava com que era feito o sequenciamento. A gente analisava as sequências de DNA. Então, aquilo foi tudo um primeiro contato. E o modelo que ele usava nesse projetinho era o que ele trabalhava no laboratório, que era a doença vassoura de bruxa. Eu fiquei fissurado por aquilo. Eu ia embora para casa no fim de semana. A aula era na sexta-tarde. Eu ficava pensando, nossa, acho que eu quero trabalhar com vassoura de bruxa. Pois é, a vassoura de bruxa é um problema antigo, biologicamente falando. É uma doença que existe de forma endêmica na Amazônia. E a maior parte do cacau era produzido no sul da Bahia. E lá não tinha esse fungo, mas não tinha essa doença. Até que um dia, em 1989, foi detectada a presença do fungo da vassoura de bruxa lá na principal região produtora do Brasil. Então, foi um grande impacto. Teve uma grande crise. A produção de cacau do Brasil era de 400 mil toneladas. Mais ou menos, caiu para próximo de 100 mil toneladas. Caiu quase toda a nossa produção. E não existe uma solução para isso. Não existe uma forma de controlar a doença, de erradicar ela. E aí que entra o projeto Genoma Vassoura de Bruxa. Lá no começo dos anos 2000, um consórcio de laboratórios aqui do Brasil, especialmente a Unicamp, liderando, e laboratórios lá da Bahia, principalmente, se associaram para sequenciar o genoma do fungo. E os alunos que iam entrando no projeto começaram a estudar diferentes aspectos da biologia dele. Em linha geral, se dá para tirar alguma conclusão de como a planta é afetada, como ela tenta se proteger ali, quais foram as conclusões das quais vocês chegaram? A planta é quase que, vamos dizer, sequestrada pelo patógeno. Ela começa a crescer de uma forma exagerada, ao tecido infectado. Parece que pode haver um acúmulo de nutrientes ali que favorece o patógeno. Então, ele está manipulando o hospedeiro, produz hormônio vegetal. Então, é um fungo que produz um hormônio que faz a planta crescer. E aí, eventualmente, esse tecido infectado morre e o fungo passa a se nutrir ali da planta já morta para produzir os seus cogumelos. Então, o que a gente aprendeu muito é assim que a planta gasta muita energia durante essa interação. Ela tenta se defender, mas não consegue. O fungo manipula ela para que ela cresça. Eventualmente, ele mata essa planta e aí se beneficia do tecido necrosado, necrosado, morto dela. No ser humano, a gente está acostumado a pensar, a lembrar e saber que a gente tem algumas células específicas para defesa. Nas plantas acontece a mesma coisa ou existe alguma diferença? É muito interessante que existem muitos paralelos entre o sistema imunológico dos animais e das plantas, mas planta não tem célula de defesa especializada. Cada célula é capaz de se defender e montar uma resposta imune. As bactérias, elas podem ter uma estrutura que se chama flagelo, que é como se fosse um rabinho que ela usa para nadar. Esse flagelo é extremamente importante para a bactéria, como você pode imaginar, porque ela se locomove, né? Então, uma bactéria perder o flagelo pode tornar ela, inclusive, incapaz de infectar a planta. O que acontece? As plantas evoluíram sensores para perceber esse flagelo. Então, utilizando esses receptores para moléculas estranhas, a planta ativa uma resposta bioquímica que é capaz de matar um potencial invasor. Na maioria das vezes, né? Nem sempre mata. E quando não mata, a gente tem doença. Você comentou que depois que você voltou para o Brasil, você conseguiu montar o seu próprio laboratório. Agora você tem um laboratório próprio, e você pesquisa não só vassoura de bruxa, mas outras vertentes e outros problemas e outros não problemas também. Você poderia desenvolver um pouquinho isso? Eu diria assim, que o que eu estudo é a interação de plantas com micro-organismos de forma geral. Então, como é que o sistema imune das plantas funciona e como micro-organismos interagem com eles. Só que a gente também estuda interações que não são necessariamente malecas, né? De doença. E aí que entra o chamado microbioma. O que é microbioma? Microbioma é um termo que ficou bem popular, principalmente em humanos, quando a gente fala, ah, o nosso corpo tem mais células de bactérias do que células nossas mesmas, né? Agora, o que ficou evidente é que as plantas também têm essas comunidades de micro-organismos. Também alojam microbiomas. E acontece que a maioria dos micro-organismos que as plantas interagem não causam doenças. Então, aqueles que causam doenças são a exceção. Então, a questão é, muitos desses micro-organismos que estão naturalmente associados às plantas são bons para elas. ajudam as plantas a crescerem, se defenderem, resistirem estresses, seja de um abiótico, por exemplo, uma seca, ou biótico ataque de um patógeno, né? Então, a gente tem estudado como é que as plantas interagem com esses micro-organismos e pensando o seguinte, planta tem um sistema imune para combater o micro-organismo, para combater o invasor. Como é que esse sistema imune sabe quem é ruim e quem é bom? Mas no caso desse microbioma que você falou que é a outra vertente de pesquisa, como que isso poderia beneficiar a nossa espécie? Olha, de diferentes formas, e parece que a gente está percebendo isso agora, porque a gente tem visto um interesse crescente nessa área, para que a gente possa, por exemplo, desenvolver os chamados produtos biológicos, para substituir ou complementar, melhor dizendo, os químicos. Então, vamos pensar o seguinte, hoje a gente aplica agrotóxicos, agroquímicos na agricultura, então, e se ao invés de eu usar um produto químico desse, eu tivesse uma bactéria que já oferece proteção para a planta? E aí, reduz a incidência de doença, por reduzir a incidência de doença, a gente tem menos necessidade de aplicar outros produtos. diminui custo, diminui potencial impacto que eles teriam. Se a gente entender essa pequena parte, que é o sistema imune da planta, que já é grande o suficiente, e multiplicar isso aqui no Brasil, eu já vou estar bem satisfeito. Eu vou falar, beleza, atingi meu objetivo, as pessoas de fora vêm para o Brasil como um centro, um país que possui centros de excelência nesse tema. Beleza, é aí que eu quero chegar. É, Paulo, então, acho que era isso. Queria, de novo, agradecer muito pelo seu tempo e pela disponibilidade de falar com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pela atenção. Certo, bom, então a gente fica por aqui, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.